Não precisa de tanque, precisa de sensibilidade, não precisa de incursão bélica, de universarias, precisa de amor, precisa de reconhecimento do outro. E a cultura é que propicia as pessoas a serem vistas com o olhar diferente do outro, seja ela qual for, que tem muita gente, né, da Emesquita, da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro e Brasil afora, fazendo coisa boa. Então, gente, viva o Dia da Cultura. Viva! Muito obrigado! Obrigado!